Que a graça tão maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, possa envolver o seu coração. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, a bendita Palavra do Senhor, com a certeza que ela caindo em seu coração irá trazer alento, vai te edificar, vai te consolar, vai te exortar. Eu oro para que realmente esse ano seja o melhor ano da sua vida. Nós estamos vivendo os primeiros dias desse ano. Há muita expectativa, como será esse ano, e isso e aquilo, e as pressões, e a crise, e as situações, o que vai acontecer? Querido, no meio de tudo isso, Deus continua no seu trono. Não existe nada que possa abalar o trono de Deus. Não existe nada que esteja fora também do controle de Deus. Deus tem tudo sob o seu controle, compreende? Não existe nada, mas nada mesmo que Ele não tenha controle até sobre a sua vida. Ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele te conhece tão bem. E tudo que Ele quer é que você cumpra a razão pela qual você vive. Você não está aqui simplesmente para ficar só mais velho. Você não está aqui só para trabalhar, ganhar dinheiro para comprar comida, para você ter força para novamente trabalhar e viver dentro de um círculo vicioso. Não, a vida aqui tem sentido. Nós estamos aqui só de passagem e basicamente estamos aqui para determinar onde nós vamos passar a eternidade. Compreende? Um dia nós vamos partir e não tem uma segunda chance de voltar. Mas durante essa caminhada aqui, você pode começar a experimentar da bondade, da misericórdia, da fidelidade, do carinho de Deus, em saber que o Senhor é bom, em saber que a misericórdia dEle dura para sempre. E quando você se volta para Ele, tudo passa a ser tão diferente. Ele nunca, nunca vai te deixar sozinho, compreende? Mas é preciso que você se volte para Ele. É como se fosse um ímã, Ele te atrai, mas você fica agarrado com tantas coisas. E essas coisas têm impedido você de viver a vida que Ele sonhou para você. Então você precisa se soltar, voltar-se para Ele. É como está escrito aqui em Isaías capítulo 43. E eu quero ler para você os três primeiros versos. Ele diz assim, Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É esta promessa. É esta promessa para você. É esta promessa que você precisa internalizá-la. É preciso que você tenha ela como realidade na sua história. O Senhor te dizendo para você, Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és meu. O que Jesus veio fazer aqui? O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio arrancar você das garas de Satanás para Ele, sabe? Ele te comprou. Ali na cruz, antes de Ele morrer, suas últimas palavras foram essas. Tetelestai. Está pago. Está consumado. Ele pagou a sua redenção. Por isso Ele diz, Não temas, porque eu te remi. Remi é pagar o preço para ter de volta. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Ele sabe o seu nome. Ele conhece você. Você não é desconhecido para Deus. Você não precisa gritar, Deus, olha para mim. Porque não há um instante sequer que os olhos dEle não estão sobre você. Mas você precisa voltar-se para Ele. Você precisa se render a Ele, se entregar a Ele. No início desse ano, tudo pode ser diferente na sua história. E precisa ser. Não viva como você viveu em 2015, afastado dEle. E Ele diz assim, quando você escolhe se entregar a Ele. A promessa diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele não diz se você passar. Ele pode te livrar da tribulação. Ele pode te livrar das muitas águas. Pode. Mas se Ele não te livrar, você vai passar com Ele. Você nunca vai estar sozinho. Porque Ele disse, nunca te deixarei. Jamais te desampararei. Por isso Ele diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Que coisa! Parecia até um super-homem, não. Não é assim. Mas é dentro de você. Essas situações em sua volta, sabe? Pode ser que as situações as mais terríveis, nada vai te tocar. Porque o verso 13 diz assim, porque eu sou o Senhor, teu Deus. O Santo de Israel, o teu Salvador. Quando você faz de Deus o seu Deus. Jesus não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus que veio até nós, para que nós pudéssemos vê-lo como Ele é. Para que nós pudéssemos ouvir a sua voz, conhecer o coração de Deus. Deus se identificou conosco, para que nós pudéssemos ter hoje a vida dEle. Ele diz, porque eu sou o Senhor, teu Deus. O Santo de Israel. E Ele diz, o teu Salvador. No início desse ano, é um tempo assim, de você colocar bases para viver todos os dias do ano de 2016. Coloque a base. Coloque a sua fé em Cristo Jesus. Coloque a sua fé. Ele é a pedra. Ele é essa rocha sobre a qual você pode edificar a sua vida. Edificar a sua família. Muitas vezes você vê tudo em frangalho, tudo despedaçado, tudo caindo, tudo está até mal cheiroso. Mas é esse tempo de você voltar-se para Ele. É esta hora de você voltar para Ele. E ninguém pode fazer isso no seu lugar. É você. É uma escolha sua. Você precisa hoje, neste dia, assumir este lugar. Ele vai te receber, vai trazer o perdão para o seu passado. Ele vai colocar um futuro tão glorioso diante de você. E Ele vai te dizer, nunca te deixarei. Jamais eu te desampararei. Amém? Eu quero deixar o nosso telefone ao seu dispor. Estamos aqui em Belo Horizonte. Nosso telefone é 3429-9550. O DDD daqui é 31. É o nosso código aqui em Belo Horizonte. 31 e o telefone é 3429-9550. Você pode ligar em qualquer horário. Estamos aqui de plantão. Pode parecer estranho isso. Mas ficamos juntos dos telefones para ouvir você. Para orar com você. Para que você não possa viver o ano de 2016 como você viveu em 2015. Se arrastando debaixo de tantos pecados, de provações, de situações tão difíceis. Sendo que Deus tem para você um novo caminho. Então liga para nós. E amanhã, se lhe permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.